Você que precisa registrar todas as suas músicas, músicas de clientes, de arranjos, composições próprias ou para outras pessoas, você que no caso precisa deixar registrado na Biblioteca Nacional e não sabe exatamente como mexer nesse maravilhoso software, que é o Guitar Pro, eu convido você a adquirir esse maravilhoso e espetacular curso que eu trabalhei, preparei com muito carinho, um conteúdo com 3 horas, para você poder entender todas as funções que esse maravilhoso curso tem, explicando tudo de forma coesa, tranquila, transparente e clara. Nesse caso, você pode estar adquirindo esse curso e analisando todos os vídeos e automaticamente com o Guitar Pro instalado na sua máquina, você consegue dar um up, ou seja, você consegue entender como você vai poder mexer em todas as funções e os seus atalhos. Se tiver qualquer tipo de dúvida, é só você no caso, utilizando as plataformas para poder fazer os contatos desejados comigo, ok? Vamos nessa! Boa sorte e bons estudos!